Música Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, a viagem, mas a praia, muito distante, eu avisto. Vem as ondas, para o nosso barco, eu sofri por compaixão, neste momento, ele segura na minha mão. Música Neste mundo, vejo ao lado, muitos barcos que vão também, enfrentando as tempestades que sempre vêm. Música Muitos voltam, muitos naufragam, porque não deixam Cristo ajudar, porém muitos vão enfrentando a fúria do mar. Música Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, a viagem, mas a praia, muito distante, eu avisto. Vem as ondas, para o nosso barco, eu suplico por compaixão, neste momento, ele segura na minha mão. Vem as ondas, para o nosso barco, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Que maravilha, um coro de anjos, que maravilha, que lindo há de ser. Todos cantando um hino de glória, todos louvando a Deus com poder. Ao ressoar a trombeta celeste, veremos Cristo nas nuvens voltar. Música 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 E eu afirmo que em breve será. Música 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 Oh, que esperança, eu tenho de um dia. Música 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 E que por fim nós veremos a Deus, receberei a coroa de glória, pela vitória que aqui alcancei. Um novo nome escrito por Cristo, também terei ao chegar lá no céu. Vem Jesus Cristo, nós te esperamos, vem sem tardar. Vem Jesus Cristo, nós te esperamos, nós te esperamos, vem sem tardar. Vem Jesus Cristo, nós te esperamos, vem sem tardar. Vem Jesus Cristo, nós te esperamos, vem sem tardar. Vem Jesus Cristo, nós te esperamos, vem sem tardar. Meu Deus está, eu tenho esperança de um dia com Ele morar Além das nuvens, Deus está me olhando Além das nuvens, Deus está me guiando Além da terra, além do sol, além do mar Além de tudo, onde o mal não entrará Além das nuvens, Deus está me guiando Além da terra, além do sol, Jesus está me guiando Eu tenho esperança de um dia com Ele morar Eu tenho esperança de um dia com Ele morar Eu tenho esperança de um dia com Ele morar Toma em tuas mãos Agradeça o Senhor De todo o teu coração Deus te dá o presente Toma em tuas mãos Agradeça o Senhor De todo o teu coração Ele te ama sim, Ele te ama sim Assim faz este presente, é Jesus o teu salvador Ele te ama sim, Ele te ama sim Assim faz este presente, é Jesus o teu salvador Se tu rejeitas o presente, tu rejeitas a Jesus Só Ele é o caminho que nos conduz ao seu demor Se tu rejeitas o presente, tu rejeitas a Jesus Só Ele é o caminho que nos conduz ao seu demor Ele te ama sim, Ele te ama sim Assim faz este presente, é Jesus o teu salvador Ele te ama sim, Ele te ama sim Ele te ama sim, Ele te ama sim Assim faz este presente, é Jesus o teu salvador Pelo caminho, por onde eu ando Vou sempre cantando feliz Pois meu coração é o tempo Do Espírito Santo, a Bíblia me diz Em certos momentos eu fico pensando No dia em que Cristo voltar Mas enquanto isto, eu sei que estou protegido Em qualquer lugar Sinto o olhar de Jesus sobre mim Sinto o olhar de Jesus sobre mim Enchendo minha alma de gozo sem fim Eu sinto o olhar de Jesus sobre mim Sinto o olhar de Jesus sobre mim Sinto o olhar de Jesus sobre mim Enchendo minha alma de gozo sem fim Eu sinto o olhar de Jesus sobre mim Mesmo que as ondas do mar se levantem E as nuvens se formem no céu Vivendo por pé e o bem frio As lutas da vida na força de Deus Eu sinto o que ela estiver Eu sinto o que eu sinto Eu sinto o verdade Eu sinto essa força em meu ser E sinto o que eu sinto Por isso eu vou sempre encantando Pois ei que do céu Jesus Cristo me vê Sinto o olhar de Jesus sobre mim Sinto o olhar de Jesus sobre mim Enchendo minha alma de gozo sem fim Eu sinto o olhar de Jesus sobre mim Sinto o olhar de Jesus sobre mim Enchendo minha alma de gozo sem fim Eu sinto o olhar de Jesus sobre mim 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 Canto as tropas no céu eu verei. Chorei quando a noite surgiu em meu ser, trazendo tristeza, fazendo sofrer. Pensei num instante, irei perecer, mas amanhecer, marcando o fim. Tais noites tão frias, tão tristes pra mim. Mas amanheceu, o sol já brilhou, abrindo-se as flores, trazendo amor. Por toda noite meu choro durou. No triste silêncio, clamei ao Senhor. Então de mansinho, o dia arranhou. Mas amanheceu, o sol já brilhou. Abrindo-se as flores, trazendo amor. Pra ser feliz tem que cantar. Assim como eu canto. Pra ser feliz tem que viver, assim como eu vivo. Pra ser feliz tem que chorar. Assim como eu choro. Tem que descer, depois subir. Pra ser feliz. É se tornar como criança. Eterna vida, esperança. Que lá no céu, junto a Deus, iremos viver. É se tornar como criança. Eterna vida, esperança. Eterna vida, esperança. Que lá no céu, junto a Deus, iremos viver. Felicidade. Eterna vida, esperança. Eterna vida, esperança. Um novo dia, sempre contente É na tristeza, é ver prenúncio da alegria Felicidade com Jesus é a harmonia É se tornar como criança Eterna vida, esperança Que lá no céu, junto a Deus, iremos viver É se tornar como criança Eterna vida, esperança Que lá no céu, junto a Deus, iremos viver Não ando sozinha Jesus vai comigo Jesus vai comigo Onde quer que eu vá No vale da morte Sustenta minha alma Jesus vai comigo Me ajuda a caminhar É Jesus que me leva Para a pátria de luz Muitos andam sozinhos Mas eu sou com Jesus É Jesus que me leva Para a pátria de amor Muitos andam sozinhos Mas com Cristo eu vou Não ando sozinha Ele guia os meus passos Segura em seus braços E de sempre andar Nesta caminhada Ele é meu companheiro Seguimos Seguimos unidos Seguimos unidos Para o céu O meu lar É Jesus que me leva Para a pátria de luz Muitos andam sozinhos Muitos andam sozinhos Mas eu sou com Jesus É Jesus que me leva Para a pátria de amor Muitos andam sozinhos Muitos andam sozinhos Mas com Cristo eu vou Muitos andam sozinhos Muitos andam sozinhos Muitos andam sozinhos Deus não faz a acepção Deus nos olha com amor Porque todos são iguais Nossa alma não tem cor Vamos unir as forças Vamos pedir ao Senhor Que haja paz entre os homens Também muita fé, muito amor Ao dividir nossas coisas Ao repartir nosso pão Que Ele esteja presente Em nossas correntes de mão Deus nos faz a acepção Deus nos olha com amor Porque todos são iguais Nossa alma não tem cor Deus nos faz a acepção Deus nos olha com amor Porque todos são iguais Nossa alma não tem cor Não adianta orgulho Seu final é um só Fomos formados da terra E vamos tornar a ser cor No céu não entra orgulho No nosso corpo mortal Uma alma que almeja A salvação eternal Deus nos faz a acepção Deus nos olha com amor Porque todos são iguais Nossa alma não tem cor Deus nos faz a acepção Deus nos olha com amor Porque todos são iguais Nossa alma não tem cor Deus nos faz a acepção Deus nos faz a acepção Deus nos olha com amor Porque todos são iguais Nossa alma não tem cor Deus nos faz a acepção Deus nos olha com amor Porque todos são iguais Porque todos são iguais Não tem cor Deus nos faz a acepção Deus nos faz a acepção Dependo tanto de sentir Sua presença em meu ser Dependo tanto de meu Deus em meu viver Vivia eu no mundo vão, tão desprezado e sem perdão Mas o Senhor me concedeu a salvação Desde este dia eu compreendi que em todos os momentos meus Dependo tanto, tanto, tanto de meu Deus Dependo tanto, tanto, tanto de meu Deus Dependo tanto, tanto de ouvir a sua voz Dependo tanto de sentir Sua presença em meu ser Dependo tanto, tanto de meu Deus em meu viver Eu quero aqui me dedicar Pra Ele sempre trabalhar Com uma coroa lá no céu irei ganhar Mas sei que enquanto há que viver Em todos os momentos meus Dependo tanto, tanto, tanto de meu Deus Dependo tanto, tanto, tanto de meu Deus Dependo tanto de ouvir a sua voz Dependo tanto de sentir Sua presença em meu ser Dependo tanto, tanto de meu Deus em meu viver Dependo tanto, 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 tanto As nossas vidas murcham como a flor, mas no céu teremos, bem junto ao ponteiro, uma nova vida cheia de amor. Rio de cristal, pedras preciosas, coisas que ao mortal não se pode contar. Flores no jardim, onde a mais linda rosa, é o meu Jesus que está a me esperar. Quanta beleza existe neste país ditoso, coisa que a este mundo não se pode comparar. Quantas pessoas vivem aqui no mundo tão triste, sem saber o que existe no meu lindo lar. Rio de cristal, pedras preciosas, coisas que ao mortal não se pode contar. Flores no jardim, onde a mais linda rosa, é o meu Jesus que está a me esperar. Flores no jardim, onde a mais linda rosa, é o meu Jesus que está a me esperar. Flores no jardim, onde a mais linda rosa, é o meu Jesus que está a me esperar. Flores no jardim, onde a mais linda rosa, é o meu Jesus que está a me esperar. Flores no jardim, onde a mais linda rosa, é o meu Jesus que está a me esperar. Flores no jardim, onde a mais linda rosa, é o meu Jesus que está a me esperar. Obrigado.